Para falar um pouco sobre o instrumento de soco, estamos com um trompete, não necessariamente querendo dizer que só nos reportamos ao trompete. Trompete de uma das nossas alunas aplicadas, né Ruth, está ali filmando a gente. Então qual instrumento, se tem serventia, se ele é bom, se ele serve, se não serve, rapidinho. Primeira coisa, aqui é um instrumento novo, de uma marca mais tranquila, mais acessível, mas o que importa no instrumento inicial, o instrumento está arrumadinho, soldadozinho, tudo bonitinho. Esse aqui é novo, poderia ser um usado também, as bombas, né, funcionam, os pistos, o curso dos pistos estão bons, né, o aspecto do instrumento, por ser novo, despeça comentário, mas se o instrumento não fosse novo, você observaria também, se ele não estava passada, a chave d'água, essa chave, se ele não estava com o rasamento, se ele não estava furado. E vamos agora para tirar as notas. Vamos ver as notas graves. Tranquilo. Na escala natural. Como vocês estão observando, as notas agudas. Vamos aos harmônicos, né, que a gente chama as notas da corneta, as notas que formam o acorde. Tranquilo. Vamos às notas mais agudas. Então, já dou como um instrumento bom para você iniciar, tocar e até perder de vista, até quando as coisas melhorarem e você puder comprar um de marca mais famosa, uma marca mais conhecida, uma marca que realmente influi. Mas não é tudo, fique-se bem frisado nisso, a marca não é tudo. Quem tem boa marca é você, que aqui sai o que você produzir. E para fechar, uma musiquinha, né? E para fechar, uma musiquinha, né? É isso aí.